Hoje tem um giro pelo Maranhão e nós vamos ao município de Tum Tum, Tum Tum, meu amigo Tema, doutor Tema aí em Tum Tum, não é não? Tum Tum é um pouquinho longe, mas a gente entra em Tum Tum, aí tem uma casa linda do lado, aí você olha um lago lá embaixo, uma coisa mais linda. É que é, meu amigo! É um espetáculo Tum Tum, na região central do estado, a 371 quilômetros de São Luís. Vamos, é o balneário, né? O balneário lá muito bonito do meu amigo Tema. Olha, vamos ver como está a administração do prefeito Tema, doutor Tema, que está fazendo um trabalho bonito em todas as áreas. Pense num cara gente boa, esse doutor Tema, ó, tipo brinco ele, viu? E pra tirar, e pra você ter uma ideia, a sede do SAMU em Tum Tum é referência no estado. Vamos lá, a região central do Maranhão, vamos a Tum Tum, atenção, apertem os cintos, vamos viajar para Tum Tum. E vamos ver como Tum Tum, tá cada vez mais Tum 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 Tum, Tum 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 Tum. Joga no ar, vamos lá, joga, vai lá. É como dizem por aqui, o coração do Maranhão bate Tum Tum. E tem razão, essa é uma terra de gente que trabalha forte, trabalha sério pelo desenvolvimento do lugar. E essa história começou na primeira gestão do prefeito Tema. De lá pra cá, Tum Tum não para de crescer. Deixou de ser a casa de poucos para ser a terra de todos. Em 2013, o prefeito Tema construiu e entregou à população obras importantes e realizou projetos que estão ajudando a marcar a história na educação no município. Como o projeto Leitor Sonhador, realizado por alunos e professores da escola da unidade integrada Gilza Leda. O projeto que incentiva o hábito de leitura entre os alunos da rede municipal lançou um desafio. O aluno da escola que lesse mais livros em oito meses receberia o prêmio. E o resultado foi surpreendente. 24 alunos que se destacaram na leitura e interpretação de obras de Jorge Amado, Machado de Assis, Arthur Azevedo, entre outros, receberam como prêmio um livro e um tablet. A aluna Ingrid Fernanda ficou em segundo lugar com 68 livros lidos. Andrei Souza, de 14 anos, foi o grande destaque. Leu 96 livros em apenas oito meses. Um feito surpreendente, porque a média brasileira de leitura é de dois livros por mês. Por mais dificuldade que exista na educação pública, isso aqui é uma prova que com coisa simples, com incentivo, com dedicação, com a presença da família, com a dedicação do gestor público, pode se chegar em alguma coisa de destaque. O projeto agora vai ser levado a outras escolas da rede municipal que têm bons motivos para se orgulhar. O complexo educacional Doutor Tema foi reformado e está sendo totalmente climatizado para garantir mais conforto para professores e alunos. O número de matriculados na escola subiu de 434 alunos em 2012 para 700 em 2013. E os aparelhos de ar-condicionado também já chegaram para climatizar a unidade integrada José Teixeira. Com 12 salas de aula, laboratório de informática e mais de 700 alunos matriculados. Começamos reformando todas as escolas da sede e mais algumas escolas da zona rural. Foram construídas duas creches na zona rural, a creche do povoado Arroz e a pré-escola Lírio do Vale, no povoado Criolido Bina. E mais, a caminho da escola, tudo tranquilo. São 12 ônibus escolares para fazer o transporte de alunos que estudam longe de casa. Nós sabemos que a educação é prioritária, é fundamental. Ninguém chega a lugar nenhum se não for através do conhecimento. Então é isso que nós temos dado um destaque na educação da nossa cidade e também na saúde. O mais difícil que seja, os recursos muito poucos, mas nós estamos fazendo o que a gente pode. Nos últimos meses, a população de Tum Tum recebeu obras importantes. A quadra poliesportiva Professor Antônio dos Reis no Complexo Educacional Doutor Tema, uma das mais modernas da região. Um espaço para a juventude. Inaugurou sete quilômetros de ruas asfaltadas que deram mais beleza à cidade. Entregou 83 casas populares do residencial desembargador Cleones Cunha. Dona Selena Alves recebeu a chave da casa. Agora comemora a mudança de vida. Temos só a agradecer. Muito obrigado ao doutor Tema, que só ele mesmo vai mudar a nossa vida e realizar nosso sonho. E mais, o prefeito entregou para a população a nova sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, totalmente reformada e ampliada. O SAMU de Tum Tum é o terceiro maior do estado em cobertura e um dos mais modernos e mais bem equipados do Maranhão. Hoje o nosso SAMU é considerado o terceiro maior, SAMU em cobertura, nossa central. Está atendendo quase meio milhão de habitantes, com 11 ambulâncias descentralizadas. E essa obra veio para a Tum Tum só para melhorar o nosso trabalho, para as nossas equipes aqui. Toda essa estrutura deu a Tum Tum a responsabilidade de ser a base do Serviço de Urgência e Emergência da região central do estado, com uma cobertura de mais de 400 mil habitantes em 15 cidades da região. Além das 11 ambulâncias em operação, o município vai receber mais duas ambulâncias 4x4 para atender a comunidade da zona rural, nos lugares de difícil acesso da região. Nós temos uma responsabilidade muito grande de fazer com que essa central de regulação regional permaneça em Tum Tum e possa prestar o melhor serviço à nossa população. E tem muito mais na área de saúde. O município conta com 18 unidades de saúde na sede e na zona rural. O Centro Ambulatorial Freire Dionísio Guerra, na sede, atende diariamente cerca de 800 pessoas. Além das consultas básicas do Programa Saúde da Família, o centro oferece atendimento especializado nas áreas de pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia, ortopedia, dermatologia e odontologia. No centro estão implantados todos os programas da atenção básica estabelecidos pelo Ministério da Saúde e conta ainda com um laboratório de análises clínicas onde são feitos os exames básicos. O ambulatório, por ser referência, ele tem uma grande demanda. A demanda é muito grande devido às especialidades que aqui também atendem. No povoado Tum Tum de Cima, a comunidade conta com a unidade básica de saúde José Borges de Araújo, estruturada com sala de curativo, consultórios médicos, sala de enfermeiro, sala de imunização e sala com gabinete odontológico. E o atendimento à população está melhorando ainda mais. O município recebeu quatro médicos cubanos do programa Mais Médicos do Governo Federal. Tem recursos assegurados no Ministério do Turismo para a revitalização do Balneário da Tiuba, o cartão postal da cidade. E para a urbanização e iluminação do povoado Aldeia, local de acesso à barragem do Rio Flores, ponto turístico da cidade. Na educação está prevista a construção de mais seis escolas padrão FNDE na zona rural e duas quadras poliesportivas também na zona rural. É Tum Tum que cresce com a sua gente. Prefeitura Municipal de Tum Tum. Doze meses em ação. Tempo de novas conquistas. Olha, se eu conheço bem o meu amigo Cleomar Tema, já tive umas três vezes lá. Inclusive foi para a inauguração desse Balneário do Tiuba. Cara, esse cara fez um balneário e deu uma qualidade de vida às pessoas. Coisa cinematográfica. Cinematográfica. É a mesma coisa que o prefeito de Limacampo está fazendo lá no assunto de lá. Lá em Limacampo. Fica muito bonito, tá?